O Banco do Estado do Rio Grande do Sul anunciou a abertura de inscrições para um concurso público executado pelo Sebraspio, que tem como objetivo preencher 274 vagas para cargos de técnico em tecnologia da informação, para atuação na cidade de Porto Alegre. Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet, no período do dia 1º de julho de até o dia 18 de julho de 2022, no site do Sebraspio. A inscrição só será validada mediante pagamento de taxa no valor de R$ 173. O prazo de validade do concurso será de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material de estudo para todos os cargos deste concurso.